A formatura dos alunos do ensino fundamental e médio, mesmo sendo em sistema de drive-thru, com cada família em seu veículo, só foi realizada após a autorização do Comitê Extraordinário da Covid-19 em Poços. Todos os participantes tiveram que seguir uma série de normas de proteção. Diante da impossibilidade de se fazer uma formatura num local fechado, a escola solicitou junto ao Comitê do Covid Municipal essa autorização para que esse momento pudesse acontecer. Então nós resolvemos fazer esse drive-thru, onde diante de todo o aparato de segurança, cumprindo todas as normas sanitárias possíveis e imagináveis, os alunos vêm através do carro, eles descem, só os alunos, os pais não, mas o momento fica registrado, eles recebem o diploma, recebem o presente, tiram a foto e o momento fica eternizado. Mesmo de maneira diferente, foi um momento especial para pais e alunos, principalmente nesse ano com o ensino remoto e distanciamento devido à pandemia. O coração está bom, um pouco acelera um pouquinho, mas é diferente esse ano, mas está bom, o importante é a gente estar presente junto com a filha. Estou um pouquinho nervosa, meu pai é meio apresentado, mas eu sou um pouco tímido, eu sou mais na minha. Ele que é apresentado, gosta de aparecer. Estou muito feliz, é um sonho realizado. O coração bate forte, né, graças a Deus, mais uma fase que a gente está conquistando, né, com a graça de Deus, com o trabalho de equipe do CEPOC. E estou muito feliz com esse formato, eu, sinceramente, eu achei que não seria legal, mas está surpreendendo. Eu falei para o pessoal que eu estou gostando tanto, que talvez nos outros anos fazia assim também. Deu muito certo, está muito organizado. Parabéns, CEPOC. Obrigado. Obrigado. Obrigado.